E aí Os íris e o OVNI Me conta essa história desse OVNI Já contei milhares de vezes Em 1986 Quando o presidente da república Me telefonou Convidando para assumir a presidência da Petrobras E eu era uma escolha dele De ser presidente da Petrobras Então ele pediu que eu aceitasse Para que ele tivesse a impressão Que pelo menos uma vez na vida Ele tinha decidido Aí eu aceitei para ir para a Petrobras Nós marcamos uma conversa pessoal Aí eu peguei um Xingu da Embraer Fui a Brasília E lá em Brasília No Planalto Conversamos Conversei com o presidente Aí voltei para o aeroporto Para pegar o Xingu de volta Eu estava pilotando Quando era mais ou menos nove horas da noite Nós passamos na vertical De Poço de Caldas Foi aí que o centro de controle de Brasília Me chamou a atenção Se eu estava vendo objetos Não identificados no espaço Então comecei a descida E aí eu perguntei ao centro Onde é que estavam esses objetos não identificados Aí eles indicaram um Me deram o azimuth E eu voei nessa direção Para mim parecia um astro na realidade Talvez um pouquinho mais Num diâmetro maior em cima do que do lado Meio avermelhado O que podia ser explicado pela poluição Uma coisa dessa natureza Mas à medida que me aproximava Ele foi desaparecendo Até que desapareceu por completo Aí eu perguntei o outro Ele disse que era na região do Taubaté Eu voltei 180 graus Voltei Nesse período o pessoal Da ponte aérea Também apontou Estava vendo Tinha um F5 da FAB Também cruzando São Paulo Que estava vendo Começou um papo pelo rádio Sobre o que estávamos vendo Mas para nós todos Parecia um astro Mas só que astro não aparece no radar Inclusive o desaparecimento Com a nossa aproximação Também é qualquer coisa inexplicável Mas até hoje você não sabe exatamente Eu sei que essa notícia correu o mundo inteiro E acabaram chamando de à noite dos OVNIs E eu recebi correspondência do mundo inteiro Para fazer entrevista em vários países Só para falar do OVNI Só para falar do OVNI Do mundo inteiro São milhares de vezes Que eu tive que repetir a mesma história E ele sempre me pergunta Fazer aquela pergunta Mas afinal o que o senhor viu? Para mim eu vi um astro Mas um radar viu alguma outra? Um radar viu Aí eu sempre pergunto E vocês conversaram com o cara do radar Para ver o que ele viu Tá Pelo povo Ou é Somos Teve